Fala galera, beleza? Aqui é o Getaway, trazendo mais um vídeo aí pra vocês. E aí galera. E dessa vez, cala a boca pro Serinho, pro Serinho é chato mano, pro Serinho não deixa nós falar não. E dessa vez nós estamos aqui no My Summer Car, o jogo aí que foi muito pedido nos comentários, a galera pediu pra caramba. E eu acabei de entrar no jogo aqui, eu vou confessar pra vocês que eu joguei um pouquinho pra poder pegar um pouco as manhas, porque mano, sério mesmo, esse jogo é difícil demais, eu fiquei muito perdido, não sabia pra onde começar. E agora eu já sei mais ou menos um pouquinho aí, sei mais ou menos, meio que comecei a montar o carro só, mas aqui foi um desastre total, o motor explodiu mano, foi um abagaceiro total. E agora eu vou tentar fazer tudo certo aí com mais atenção né. Aqui tem uma, já começa com uma linguiçinha aqui, umas cervejas aqui. E nesse jogo que eu vou jogar tipo meio, nossa o que que eu falei mano, linguiça e cerveja, pra que que eu falei isso? O cara começou falando sobre linguiça e cerveja. De novo né, não perde a mania da linguiça. O que que você não fala, o jogo aqui ó, tem um carro aqui pra montar, não sei o que, o cara não. Ó, começou com uma cervejinha ali nisso aí né. É não, vai tomar no cu véi. Então galera, a gente vai jogar esse jogo aqui, tipo, meio co-op né, que não tem, não tem como jogar online ele, mas a gente vai jogar tipo junto, tá ligado? É, o jogo é o seguinte mano, você tem que montar o carro do Zé, vocês podem ver que tem uma carcaça aqui, tá ligado, de carro, um projeto de carro aqui na minha garagem. E tá ligado, não tem peça nenhuma, não tem roda, não tem nada. Ih mano, olha só a bagaceira aqui na garagem véi. Tudo as peças aqui no chão jogadas, bagulho em cima da mesa aqui ó. Ó o motor todo desmontado aqui, então eu vou ter que montar tudo do zero aqui. Fazer tudo do zero mesmo mano, vai ser complicado ó. Tem um macaco aqui pra poder levantar, ó. Tem um bagulho de hidráulico pra levantar o motor, véi, vai ser sinistro né. Então, é, vamos lá né, vamos começar essa porra aqui né véi. Ó, Guetta, vou dar uma spoiler pra rapaziada. Ah, fala aí. Eu tenho certeza que vocês estão olhando, devem estar achando, ah que lixo de jogo. De jogo paia. Pra esse jogo de internet. Meu, essa bosta vicia de um jeito. Vicia mano. Puta que pariu, véi. Que jogo é esse, véi? Você começa a montar um negócio e se estressa, mas você quer montar um negócio. É mano, você quer ver o resultado final mano. E olha, eu tô olhando pro carro aqui véi, é uma folha em branca aqui mano. Não tem nada, não tem roda, não tem nada. Eu não sei nem pra onde eu começo aqui véi, eu não sei o que eu faço. Mas então é isso aí mano, vamos começar a montar o carro. Eu não sei se eu começo a montar o carro, se eu começo trabalhando. Eu acho que eu vou começar montando o carro véi. Vamos todo mundo montar o carro, vocês já começaram o save aí, o dedé já começou que eu tô ligado, né? Eu tô meio chapado ainda, aguenta aí. O bicho bebeu lá no bagulho lá e ficou chapadão. Tem como ficar bêbado nesse jogo, é muito louco véi. Ah, eu não tenho condições mano. Porque agora ele tá como se ele tivesse com a ressaca, ele tá chapada assim. Nossa. Mano, eu não tô conseguindo enfiar o macaco debaixo do carro pra levantar ele aqui, véi. Eu acho que vou ter que enfiar na frente, na lateral, não tá dando certo não. Ué, mas primeiro você tem que colocar o quadradão, esqueci. Ah, mas eu vou levantar o carro primeiro aqui, não sei se vai. Eu acho que não entra mano, eu acho que tem que colocar o quadradão primeiro pra depois você colocar o macaco, pelo menos eu faço isso. É. É, não vou levantar muito ele não, beleza. Tem que começar pelo quadradão, né? Deixa eu pegar o quadradão aqui e colocar. Deixa eu pegar a minha maleta e colocar lá primeiro, né? Ó, tem que esperar. Eu sou o diferentão, enquanto vocês estão aí montando o carro, eu tô pintando o meu carro. Você é ramelão. Era pra gente começar todo mundo junto. Pois é, não, o Rossi é safado. Agora tem que pegar a maletinha aqui, mano. Qualquer peça que você colocar... Nossa, não tô conseguindo pegar a maletinha. Qualquer peça que você colocar no seu carro, você tem que apertar os parafusos dela, tá ligado? E tipo, não é só apertar, não é igual o Car Mechanic Simulator, véi. Você tem que escolher a chave certa, mano. Tipo, tem um monte de chave aqui, véi. Você tem que ir, tipo, pegando a chave e tentando achar a certa, véi. Isso que é foda, ó. Vê que tem um parafuso bem aqui, ele é um pouquinho maior. Acho que eu vou ter que usar essa chave aqui, ó. Só que a galera, ela não tem noção de tanto parafuso que você vai ter que apertar. Não, mano. Tanto de porta que você vai ter que apertar. Se você não esquecer de apertar um parafuso, véi. Cai o motor. Cai o motor. Cai o carro. Nossa, mano. O carro se quebra andando. Se você botar uma suspensão, tá ligado? E esquecer de apertar o parafuso da suspensão. Um parafuso só. Quando você botar a roda, mano, a suspensão vai cair. Ou não apertar no máximo. É, véi. Nossa, cara, eu não tô achando a chave, véi. É muito complicado achar a chave certa pra poder apertar. Aí, achei. Aí, pra apertar o parafuso, só girar a bolinha do mouse que já era, ó. Aí, tem que tentar tá apertando os parafusos tudo, tá ligado? Pra não... Pra não dar B.O., né, véi? Porque senão... Ó, Guetta, eu acho mais fácil a gente buscar comida antes, né, mano? Porque eles já sabem que vai acabar. Pior, né, véi? Mas eu não sei. Eu acho que eu vou montar primeiro a suspensão. Porque ainda tem uma salsicha ali. Eu acho que eu vou sustentar com ela, mano, por enquanto. Porque eu já comecei a montar a suspensão aqui. Ah, tu já comeu? Então se fude. Para de tremer, véi. Parece que o cara tem Parkinson, véi. Tá ridículo isso aqui, véi. Eu acho que esse bagulho aqui quadrado é quatro parafusos só, né, véi? É, quatro. É, então GG, então. Vamos pro próximo, então. Eu vou fazer aquele negócio que você falou, Dede. Botar as paradas do lado da roda, tá ligado? Ah, em fileirinha? É. É mais fácil, mano. Eu vou colocar as peças lá, tá ligado? Do lado. A suspensão, cara, ela é bem fácil de montar, véi. Aqui a parte da suspensão do carro é bem de boa. Vou colocar aqui as pecinhas aqui. E daqui a pouco eu vou ter que fazer uns trabalhos também, né? Porque meu dinheiro, ele tá 3 mil. Depois eu vou ter que comprar umas peças pro carro aí e tal. E vou ter que... Comprar comida. É, comida, né? Porque comida vai acabar aqui. Aí você já viu, né? Como é que é. O jogo é tão simulador que quem tem carro velho sabe que é uma bosta pra abrir a porta do carro. Essa porra não abre direto, véi. Mano, já falei pra você, véi. Aperta e segura o botão, caralho. Puta que pariu, mano. Ele não aperta e segura, ele aperta uma vez só. A porta abre e fecha. Dá um murro na porra. Vou quebrar o vidro dela, tá vendo? Rapaziada, um spoiler pra vocês. Quando vocês estiverem andando de van, não aperta a H, tá? Só isso, só isso. Não aperta. Só não aperta, né, mano? Você sabe o que faz o H aqui? Vai dar um prejuízo pra vocês. Nossa, o H ele dá um murro, véi. Ah, e presta atenção no FRFL, pelo amor de Deus. Isso é muito chato. Você quebra a cabeça demais pra nada. Sim, mano. Cada peça tem um lugar certo pra colocar. Até as rodas, mano. Você não pode colocar simplesmente a roda de trás na da frente. Tem que ser a roda certa, tá ligado? É, galera. Então, botei as pecinhas tudo aqui. Agora eu vou começar a montagem. Vou montar primeiro. Vou colocar primeiro essa pecinha aqui. Que essa pecinha aqui, eu adoro esquecer essa pecinha aqui, mano. Ela fica bem aqui, assim, ó. Apertar os parafusos dela. O mais chato desse jogo, cara, é apertar os parafusos. Porque, tipo... É muito parafuso. Não, e é muita chave, véi. Além de você ter que achar os parafusos, você tem que achar a chave do parafuso. Achar a chave, que é o mais chato. Só o Doug pra acercar essas porras de primeiro. Não, o Doug, o bicho é mito pra achar a chave. Daqui a pouco ele entra aí também pra jogar com nós. É, já apertei essa parada aqui. Agora eu vou apertar. Vou colocar aqui o bracinho da Wilson aqui da frente aqui. E é bom, galera. Tá colocando sempre a peça e já apertando o parafuso, tá ligado? É, menos a do breque. É, não. Eu vou avisar quando chegar na peça do freio, mano. Porque senão... Qual chave será que é essa aqui, véi? Você vê que o cara é alcoólico? Alcoólatra? Alcoólico. O cara é alcoólico, né? Beleza. O cara leva duas caixas de cerveja no carro. Só no jogo, tá, galerinha? Não leve na vida real, não. Não dá muito certo, não. Já fez o teste, né? Puta, cadê a caixa de ferramenta? Onde eu coloquei? Ó, meu telefone tá tocando. Deixa eu atender. Ô, Guetta, no outro save chegou e explodiu o telefone com você? Não. Pois é, né? Quando tá chovendo, cai raio, eu exploro o telefone. Não pode atender, né? Uma coisa que eu tenho dúvida. Será que cai um raio na sua cabeça se você estiver andando, tipo, sem fora do carro, chovendo? Mano, não sei, véi. Bom, daqui a pouco a gente descobre. Do jeito que eu sou zicado, acontece isso comigo. Mano, deixa eu pegar a chave de uma por uma aqui, que eu fico nessa mania de, tipo, Ah, eu acho que é essa aqui. Aí eu acabo não achando a chave nunca, véi. Pegar uma por uma aqui, que aí eu assisti. Olha, eu achei um parafuso aqui. Ah, não, já tô apertado. Aí. Mano, já vou aproveitar que eu tô com essa chave na mão e vou colocar a peça lá do outro lado, lá, que é essa mesma chave pra mim não perder tempo, véi. Tá ligado que a gente vai ter que fazer o motor tudo de novo, mano. Foi um inferno pra montar o motor. Ah, mas dessa vez vai ser mais de boa, eu acho, véi. Não, o jogo é meio bugado de vez em quando ainda. Não, mas da última vez meu motor explodiu, véi. Alguma merda eu fiz naquele motor, véi. Não pegou fogo, só explodiu de vez. Explodiu, véi. Saiu, ó, a caixa de canto foi parar dentro do carro, véi. O cara acabou de montar o motor. O cara acabou de montar o motor e sai dando burnout, regaçando, cortando o giro. Eu lembrei de quem é que tinha feito isso. Agora que o Ross falou, agora já sei quem é, porque eu fiquei burro. Já sabemos por quê. Por que você acha que quebrou o motor, cara? Ah, mano, pô, tem que aguentar, véi. O bagulho é forjado, né, não? Forjado do ferrugem, assim foi. É ferrujado, ele é ferrujado o motor, não era forjado, não. Caralho. Ó, eu vou falar a verdade, ó, o galerinha que desenvolveu o My Summer Car. Porra, por que que deu as peças tudo ferrujadas, véi? Pois é, né, mano? As peças tudo velhas, mano. O bagulho cê... Cê dá um... O carro já é, véi. Vocês não tem que colocar a peça velha, é foda. Não, pra você ter noção, olha o carro aí. Tudo enferrujado do carro, o chassi do carro. Não, o carro foi um bagaço, véi. Todo fudido, o carro. Os caras são foda, véi. Aí, aí, deixa eu apertar os parafusos aqui, né, mano? Que senão... Olha aqui a parada que o Dedé falou aqui, ó. Vou montar aqui agora, ó. Quando você colocar o disco de freio, não aperta o parafuso, tá ligado? É a única vez que você não vai apertar o parafuso antes, tá ligado? Você vai ter que colocar primeiro o house shaft aqui, o bagulho que dá tração na roda, pra depois você apertar o parafuso, porque o parafuso pega bem nele, tá ligado? Não, a gente... Eu botei isso aqui primeiro, apertei o parafuso, véi. E ficou um tempão aqui, não conseguia botar o bagulho e me fodi, véi, na primeira vez. E aí Uma coisa que faltou aqui, né, é você ter como calibrar os pneus, né, a única coisa que faltou. Ah, mas eu ouvi dizer que vai ter na atualização. Puta que pariu. Focudo, né, viu? Ah, meu Deus, eu não consegui pegar a chave, aí peguei. Ó, tem até, olha só, galera, tem até regulagem aqui de... Nossa, meu carro tá deslizando pro lado, dá impressão minha. Regulagem de alinhamento, mano, você vai mexendo aqui e alinha o carro, tá ligado? É muito complexo esse jogo, velho. Bom, suspensão da frente eu já montei, velho, acho que eu vou até colocar a roda já. Caralheta. Ué, minha filha, aqui não perde tempo não, vou botar a roda aqui pra não descer o disco de freio no chão, tá ligado? É mecânico profissional, velho. É, ué, o bagulho é doido. É essa, a roda e essa. Ser hardcore pra montar um carro? Tem que ser, mano, tem que montar o carro, além de dirigir a gente tem que montar, né, velho, porque porra. Ah, então ser hardcore é suficiente pra isso. E aí, como é que é? Por que eu não tô conseguindo botar a roda aqui nessa porra? O que que tá faltando, mano? Aí, deu. É que tem que ter a posição certa, velho, senão não dá pra colocar a roda não. Aí, coloquei uma. Aí, beleza. A parte da frente já foi, né, mano? Agora eu vou descer o macaco aqui, pá. E o importante também que tem que lembrar é sempre... colocar a mola antes da suspensão. Se botar a mola depois, não tem como colocar a mola depois. É, sobre isso na raça. É, eu também. Eu montei o carro todinho, botei até roda e ele não saiu do lugar por causa disso. Beleza! Não tinha mola. Eu erguei o meu carro na traseira dele com o macaco, aí o macaco escorregou, batendo o para-choque, o para-choque caiu. Isso é pra você, irmão, recomeçar do zero. Irmão, isso aí aconteceu comigo já três vezes na outra vez. Meu Deus do céu, velho. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL